A CIDADE NO BRASIL Não vai acontecer nada Vamos ligar para o Jorge Daniel Eu acho que o Miúdo já preparou Qualquer coisa para nós Então vamos lá ligar Já tens o número Epá, mas tu agora estás-me sempre a ligar Jorge, mas não foi isso o combinado Epá, sempre, a toda hora Não tens mais nada para fazer Se não interromper as pessoas, estão a trabalhar Epá, desculpa lá, o que é que tem? Epá, eu fico sempre a pensar que é uma baby da argélia Quem deu o meu número aqui há um mês na Lavaguete Ah, mas tu estás agora na Lavaguete? Não, não Eu estava aqui de volta de um DVD Que o meu pai trouxe aqui de um colega dele Que é condutor de duas Ah, um DVD? Mas que DVD é esse? Epá, por acaso é uma grande porqueria Porque isto não funciona E ainda não... Ainda não meteu aqui a comer cebolas como eu queria Tem que estar sempre a cuspir aqui para um balde Epá, que nojo, meu Mas o que é que um DVD tem a ver com as cebolas? Desculpa lá Epá, para tu perceber É um DVD Que se chama Guider de Hipnotismo Sim Por la Televisión Hipnotismo? Quando vocês não falam francês Isto quer dizer Guia do Hipnotizador Faz tudo pela televisão Ah, que simpático Olhem, para que é que isto serve? Este é um filme que é um hipnotizador Para as pessoas que querem ser hipnotizadas Mas não têm dinheiro para pagar uma consulta Ou ir a um espetáculo do Magic Filmoso Ok Estás a perceber? Eles compram este DVD E são hipnotizadas pela televisão Estão a ouvir agora Sim, sim Até está um bocadinho alto Está um bocado alto Mas ouve lá Mas ele hipnotiza pela televisão É, isso mesmo Ah, eu diz aqui que às vezes Pelo tempo também é possível Isso não funciona bem Eu estava aqui a ver um capítulo Em que o hipnotizador Mete as pessoas com mais fome Mas até agora Só sintesia e dores no estômago Por causa da cebola Mas ele em cada capítulo Faz um tempo diferente É isso? É isso, exato Ele mete as pessoas a fazerem várias coisas Por exemplo Ele mete as pessoas a fazer de focas Que até saltam para a bordinha da piscina E ficam ali quietinhas paradas Sim Ele também consegue pôr gatos A mear dentro da barriga das pessoas Ah, é? E diz aqui na capa Que algumas coisas a ter são ilegais Por exemplo Ele consegue desbloquear os canais da Sport TV Diz aqui Desculpa lá Mas o hipnotizador não é francês Tem a Sport TV aí Olha, eu vou ler-te aqui O que é que diz na contracapa Para ver se tu percebes Diz assim C-D-V-D De vrete É trâne É lógico Desenfante Que a ilha Pode-se cozer Desse Tomas Permanente Cara Ouve lá Isto afinal funciona Não vejo que a Vera está em cima da mesa a pedir sardinhas A Ótimos Patrocina A Hora do Manzarra A Ótimos Foi eleita a melhor marca de telecomunicações móveis No Prémio Escolha do Consumidor